Olá, a Lei Maria da Penha completa, nesse mês de agosto, 14 anos e tornou-se praticamente sinônimo de combate à violência contra as mulheres. Mesmo assim, esse é um mal que ainda se mostra difícil de ser erradicado. Na Palavra Aberta, que começa agora, eu converso com o deputado capital Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas. Ele é autor de uma proposta que pode ajudar a reverter esse quadro. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu vou pedir para o senhor explicar a sua proposta ao projeto de lei 3878 de 2020. Primeiro, eu queria contextualizar o momento que nós vivemos. O nosso país ainda não conseguiu dar uma resposta, apesar do avanço, através da Lei Maria da Penha, ainda não conseguiu dar uma resposta para proteger as nossas mulheres. Nosso país é o quinto país do mundo em número de feminicídio. 500 mulheres são agredidas por hora no nosso país. No ano de 2018, foram 16 milhões de agressões. Mulheres acima de 16 anos que foram agredidas. E desses 16 milhões, 42% dizem que conhecem a vítima. É um namorado, um marido, um ex-marido, um vizinho. Temos que entender esse contexto. Por que a mulher sofre tanta agressão do seu cônjuge, dessa pessoa próxima, do namorado, do ex-marido, do marido, do ex-marido? Pela minha experiência policial, até dois anos atrás, estava nas ruas da cidade e prendi vários agressores. Convivi de perto esse drama. Aqui no estado do Amazonas, nós temos um programa de sucesso, que é o Honda Maria da Penha, que faz esse acompanhamento das mulheres que sofrem violência doméstica, das mulheres que têm medida protetiva. A ideia e o que eu consegui perceber é que há uma dependência econômica dessas mulheres, que elas têm dificuldade de sair da situação de agressão, dessa situação de submissão devido à dependência econômica. Então, muitas vezes, a mãe pensa, se sacrifica se sacrifica pensando no filho, na filha, porque se sair, os filhos podem passar por necessidades econômicas e isso faz com que a mulher viva numa prisão, uma prisão na sua própria casa. Então, para romper essa situação, nós temos que dar condições, incentivar essa mulher a ter a sua independência financeira. E, para esse incentivo, pensei no nosso sistema nacional de emprego, o nosso CINE, separar vagas para essas mulheres que sofrem violência. Na verdade, são dois projetos. O primeiro projeto, no ano passado, era fazer com que essas mulheres tenham condições de vagas já limitadas, vagas já destinadas para o Senac, Senai, para que essas mulheres possam se aperfeiçoar, aprender uma profissão, bom empreendedorismo. E o segundo é ter 10%, e a lei fala em ter 10% do nosso cadastro nacional de emprego, nosso CINE. É uma medida que parece pequena. Oi, pode falar. Não, por favor, pode terminar, seu raciocínio. É, é uma medida que é 10% apenas, parece uma medida pequena, mas pode causar um efeito grandioso. Poderíamos salvar muitas vidas. Agora, deputado, é muito interessante, acho que primeiro, nunca é demais a gente esclarecer, quando só fala em feminicídio, que o feminicídio não é simplesmente o homicídio de uma mulher, mas o homicídio de uma mulher pelo fato de ela ser mulher. Não é um atropelamento ou alguma coisa assim que a vítima foi uma mulher, mas é aquela agressão contra a mulher em função da sua condição de mulher. Acho que nunca é demais a gente reforçar isso para que as pessoas tenham bastante clareza desse conceito. Mas, deputado, eu queria saber como é que vai ser a operacionalização disso no CINE, no sistema de emprego, porque o CINE faz a intermediação entre as vagas existentes, trazidas pelos ofertantes das vagas, pelas empresas, e as pessoas que buscam colocação. Como é que o CINE vai poder, nesse processo de intermediação, destinar 10% para esse grupo de mulheres? Brilhante pergunta. Primeiro, relembrando, existe um projeto anterior que é para o aperfeiçoamento do aprendizado de uma profissão para essas mulheres, no SENAI, SENAG, nos programas federais que nós temos, já que para elas também terem prioridade. E a outra é o CINE. É lógico que quanto maior a qualificação dessa mulher, mais chance ela tem de conseguir o trabalho. Mas que, dentro das prioridades, então, entre uma mulher que não sofre violência doméstica, ou uma mulher que sofre, o CINE coloque dentro, pelo menos, uma porcentagem, e a porcentagem dos 10%, de prioridade para aquela mulher. É uma medida não só simbólica, mas efetiva. Essa mulher conseguir um trabalho, essa mulher conseguir uma independência financeira é um passo importante para ela sair da condição de submissão, para ela sair da condição de agressão diária. Nós sabemos que, quando acontece um feminicídio, eu como policial, e você vai investigar o caso, não foi uma agressão, não foi um... Não foi a primeira vez. Ela não foi a primeira vez. E aconteceu, foi um caso furtuito de ciúmes, e o marido acabou tirando a vida da sua esposa, por exemplo. Não é assim que acontece. Ela vem sofrendo agressões, anos e anos, até chegar ao ponto de um feminicídio, por exemplo. Então, nós temos que romper isso. Que, na primeira agressão, a mulher tenha condições, tenha um trabalho, saber que ela não depende daquele agressor. Que ela pode ter uma vida fora daquele mundo de agressão. Deputado, o senhor trouxe também para a nossa conversa, algo que não tem exatamente a ver com emprego, mas que eu acho que nunca é demais também esclarecer, que a lei Maria da Penha, ela trata de todos esses tipos de agressão. É o companheiro ou marido que não deixa a mulher frequentar a igreja que ela gosta de frequentar. É aquele que vai no emprego dela, causar constrangimento no emprego dela. É o que pega o celular para controlar o que ela está fazendo. Esconde o seu celular, esconde os seus documentos. Todo esse tipo de agressão, que é o que normalmente antecede algo mais sério, como o feminicídio, tudo isso está previsto na lei Maria da Penha e é passível de... O responsável ser criminalizado, ser responsabilizado por isso. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais disso, aproveitando a nossa conversa. Sim, existem agressões físicas, existem agressões psicológicas. A lei Maria da Penha foi um grande avanço em dar condições. Primeiro, colocar em público essa realidade, que muitas vezes nós colocávamos para debaixo do tapete. Uma realidade que faz parte das nossas vidas. Tenho certeza que você conhece alguém que sofre violência doméstica. Eu conheço alguém. E nós não podemos ficar calados perante essa situação. Nós temos que denunciar. Nós temos que mudar a realidade do nosso país. Então, a lei está sendo aperfeiçoada. Nós já tivemos algumas modificações. Inclusive, eu fiz também uma propositura no ano passado, que é o PL 588, em relação às medidas protetivas. Já teve um avanço que o delegado hoje pode pedir uma medida protetiva. Isso foi um grande avanço na nossa lei. E a outra é que alguns programas querem vigiar a vítima. E isso não tem dado certo. Porque quando o agressor se aproxima da vítima, a vítima não tem tempo de reação. Ela não vai abrir um celular, vai abrir um aplicativo para poder chamar a polícia. Isso não tem se mostrado eficiente. E um dos meus projetos é utilizar o que nós temos de tecnologia. Por exemplo, no semiaberto, é utilizada a tornozeleira eletrônica. Então, nós precisamos de um dispositivo para colocar nos agressores. Os agressores, quanto mais, que têm medida protetiva, que precisam ser monitorados. Então, a ideia é mudar o foco. A vítima não precisa ser vigiada. Quem precisa ser vigiado são os agressores. Então, o agressor, ou uma pulseira eletrônica, ou uma tornozeleira eletrônica, um dispositivo que já foi, que já é provado pela justificativa da medida protetiva, que ele é um perigo para a vítima. Não é o primeiro caso que aconteceu, é um caso que já tem se verificado que é um potencial risco. Então, esse agressor vai ter uma tornozeleira eletrônica, uma pulseira eletrônica, e ao se aproximar da vítima, que aí sim vai estar com o seu dispositivo, seu celular, são criadas barreiras eletrônicas. E ao romper essas barreiras, o CIOPES, a central da polícia, vai monitorar todo o caminho, até que cesse qualquer tipo de perigo. Eu vejo que é uma medida que nós podemos avançar. Nós temos que dar uma resposta. O Brasil precisa sair dessa situação, ser o quinto país do mundo em número de feminicídios. E, com certeza, a questão econômica, a independência financeira dessa mulher tem um peso muito grande nisso. Deputado, o seu projeto foi apresentado recentemente, já existe algum acordo em torno da votação? Como é que está a tramitação dele? Eu já tenho recebido elogios e demandas de todo o país, maravilhado com essa proposta, por entender que a dependência econômica é um fator importante para a mulher se manter nessa situação de agressão. Então, estamos negociando. E agora, na pandemia, que a vítima tem um contato maior com o agressor, o número de violência doméstica tem aumentado em todo o país. Nós precisamos, agora, nesse momento de pandemia, dar uma resposta. E uma das respostas é dar oportunidade para essa mulher sair dessa situação de submissão, ter sua independência financeira e seguir sua vida, ser feliz. Toda mulher merece ser feliz. Sim, com certeza. Muito obrigada. Deputado, muito obrigada. Desejo sucesso para o seu projeto. Eu que agradeço a oportunidade de explicar e dizer que, se você concorda com esse projeto, pedi para compartilhar nas redes sociais da Câmara, para chamar a atenção de todo o país, para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pautar esse projeto que vai ser importante para as mulheres de todo o nosso Brasil. Muito boa ideia. Eu conversei com o deputado Alberto Neto, do Republicanos, do Amazonas, sobre o projeto de lei da autoria dele, que trata da geração de empregos para mulheres em situação de violência. Se você quiser acompanhar o andamento desse projeto na Câmara dos Deputados, basta ir na página da Câmara na internet. No alto da página tem atividade legislativa, depois propostas legislativas, marcar PL, de projeto de lei, 3878-2020, cadastrar seu e-mail e toda movimentação desse projeto na Câmara dos Deputados, você será notificado. Eu sou Maristela Santana e espero você numa próxima edição de Palavra Aberta. Até lá!